Veja o que acontece com o seu corpo se você comer batata doce por três dias. Já ouviu dizer que a batata doce faz bem e é melhor do que a batata inglesa, aquela mais comum que comemos? É verdade, essa raiz é uma excelente fonte de energia que contém diversos minerais e vitaminas importantes para o funcionamento do organismo. Além disso, é um vegetal que além de ser delicioso para degustar em pratos variados, também possui múltiplas propriedades nutricionais. Apesar de ser considerado um alimento simples, ao incorporá-la em sua alimentação, ela fornecerá as vitaminas que o nosso corpo precisa para gerar uma sensação de saciedade. E não para por aí. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou revelar 10 benefícios da batata doce de que você precisa conhecer. Mas antes de continuar, já clica no botão curtir e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Número 1. Previne diabetes, AVC e infarto. Como não tem a capacidade de aumentar muito açúcar no sangue, pode ser consumida por diabéticos. Suas fibras solúveis também auxiliam na redução dos níveis de glicose, pois aderem ao colesterol e impedem sua passagem para a corrente sanguínea, cuidando da saúde cardiovascular e prevenindo doenças como AVC e infarto. 2. É rica em fibras, por isso envolve os resíduos pesados do corpo, facilitando a sua eliminação. 3. Melhora as taxas de colesterol total. A batata doce é constituída de fibras solúveis, que ao serem digeridas, se unem às gorduras e aos açúcares e fazem com que eles sejam eliminados por meio das fezes. 4. A batata doce tem um antioxidante chamado criptoxantina, que é eficaz contra a ação dos radicais livres, que podem oxidar células saudáveis e prejudicar o funcionamento do organismo. 5. Previne a artrite. A ação antioxidante da criptoxantina é capaz de colaborar com a prevenção de doenças como artrite, já que combate os radicais livres relacionados ao problema. 6. Mantém o cérebro em boa forma e melhora a concentração, o humor e a memória de curto prazo. 7. É rica em fibra solúvel e, ao entrar em contato com a água, forma um gel capaz de reduzir a absorção de glicose e lipídios, ajudando a controlar o colesterol e a diabetes. 8. É rica em potássio, que ajuda a melhorar a visão noturna, além de flavonoides que ajudam a regular a circulação. 9. Possui vitamina A, que auxilia na visão, vitamina B6, que é essencial para o funcionamento das células, e ácido fólico, que protege o sistema nervoso. 10. Possui quantidades significativas de minerais, como cálcio, responsável pela saúde dos ossos e dentes, e magnésio, que ajuda na disposição e energia. Bem, acredite ou não, apesar de ter diversos benefícios para a saúde, o consumo excessivo de batata doce pode trazer efeitos colaterais. Para que você entenda, isso acontece porque a batata doce contém substâncias goitrogênicas, que atrapalham a absorção de iodo, e isso pode ocasionar distúrbios da tireoide, como o hipotireoidismo e tiroidite de Hashimoto. Mas não se preocupe, para evitar esse dano, você só precisa cozinhar a batata doce, pois o processo de cozimento elimina esta característica nociva. Deixe aqui nos comentários a cidade que você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários para você receber nossas dicas.